Ficou um certo, não um mal-estar, mas a forma que aconteceu foi um pouco, né, perder um atleta e atletas que eram amigos é uma coisa, né, não é chato pra todo mundo. Mas eu acho que com o tempo vai, a gente acaba voltando a amizade, relacionamento, e tem um pouco que será qualquer ferida, entendeu? E eles tomaram a decisão deles, foi bom pra eles, entendeu? Acho que, espero que eles tenham sucesso, não quero o mal de ninguém dos que saíram, quero que eles sejam todos campeões e tenham, porque eles são fruto do trabalho da BTT. Então se eles vencerem, a Brasileira Top Team vai estar vencendo junto. Um, dois. Bora, caramba. Peste, peste. Um, dois. Claudio Coelho é mais do que um treinador pra mim, entendeu? Eu conheço Claudio Coelho desde que eu tinha uns 16, 17 anos, que eu era faixa azul de jiu-jitsu. Eu comecei com boxe, bem garoto, com 18 anos. Treinava o boxe pra conseguir esquivar e bloquear melhor o tempo de entrar. Nunca foi uma coisa, aos poucos eu fui ganhando confiança e fui conseguindo me soltar mais no boxe. Claudio Coelho é mais do que um treinador pra mim, uma pessoa que me dá muita energia positiva nas minhas lutas, só não vai nas minhas lutas quando realmente ele não pode ir. Mas é peça fundamental no meu treinamento. Bom treino. Obrigado, hein? O Matt Lindon aí saiu, deu upa e já saiu pro braço, acho que bateu, hein? Vai, bateu de novo. Bateu. Duas vezes bateu aí o Matt Lindon. Duas vezes, hein? Olha, eu tive a nítida impressão de que ele bateu, hein? A luta com o Matt Lindon foi uma luta que eu acho inesquecível, foi uma particularidade na minha carreira que eu não sei como qualquer lutador responderia, teria o que qualquer um faria naquela situação. Começou a luta, começou tudo indo certo, botei ele pra baixo, o cara, pô, medalha de prata olímpica, medalha de prata no campeonato mundial de wrestling, melhor wrestling invicto, melhor cara de wrestling que lutava na época. E eu derrubei ele, já caí na minha guarda, já fui passando, fui passando, ele virou, já saí na posição que eu faço muito bem, que é o armlock invertido, já pum, peguei. Quando eu peguei, que eu encaixei o golpe, estiquei o braço, antes de eu esticar completamente o braço, o Big John botou a mão no meu peito. Quando ele botou a mão no meu peito, eu soltei o braço, quando eu soltei o braço, ele mandou eu segurar o braço de novo, eu tentei segurar o braço, o Matt Lindon já puxou, já falou que não tinha batido, já começou a levantar, a posição foi desfeita. E o Big John me mandou levantar e ir pro meu corner. E eu fiquei completamente frustrado, porque eu sabia que eu tinha finalizado, e eu não sabia o que fazer, eu fiquei tão indignado, tão aboecido, tão... Que eu acho que se abrisse a porta do ringue naquela hora, eu ia embora, entendeu? Realmente eu ia embora, porque eu tava frustrado, tava aborrecido, tava... Eu sabia que eu tinha vencido a luta. Eu pensei que vi o Matt bater. E assim que eu fui parar a luta, o Murilo largou o braço e Matt disse que não bateu. Eu fiquei na dúvida. Eu deveria ter dito, você bateu. Não pude colocá-los na mesma posição, eu tive que levantá-los. Foi muito injusto para o Murilo. Ele teria que vencer duas vezes a mesma luta em uma noite. E ele venceu, graças a Deus, foi a única vez em que eu torci pra um lutador ganhar, porque eu sabia que eu tinha sido injusto. Eu me senti péssimo pra ele. Mas eu tenho certeza que ele não fez de propósito, ele foi um erro que ele cometeu. E pra mim, o Big John, quando eu tava negociando pra voltar a lutar na UFC, uma dos meus pedidos era que o Big John fosse meu árbitro na minha luta, porque eu queria acabar com isso, eu tenho plena confiança pra mim, ele foi o maior árbitro que eu já vi dentro do octagonia, dos rings, o melhor árbitro que eu já lutei. Com certeza, tenho plena confiança nele, foi apenas um erro que eu acho que todos nós podemos cometer. Jiu-jitsu sempre foi o caminho pra mim, entendeu? Sempre foi, o jiu-jitsu é realmente meu esporte, minha religião, de onde tudo começou e onde tudo vai acabar. Vou acabar de kimono treinando, quando eu me aposentar eu vou voltar a treinar mais de kimono, que é o esporte que eu mais gosto de fazer. Voltar a competir de kimono eu não sei se eu voltaria, realmente não sei, não vou dizer isso. O tempo dirá, mas treinar de kimono com certeza, entendeu? Eu participo de competições desde que eu tinha 14, 15 anos de idade e participei ininterruptamente por praticamente 20 anos de competições de jiu-jitsu. Eu não sei se eu teria ainda paciência pra competir de jiu-jitsu, mas vamos ver, quem sabe. Eu conquistei o que eu queria, fiz a minha história no jiu-jitsu, de kimono, amador. E não sei, talvez, né? Não vou dizer que sim, nem que não. Quem sabe. O tempo dirá. Eu estou com 43 anos e a minha relação com a idade é muito boa. Eu acho que a luta serve não só como esporte, mas a luta bem direcionada, ela serve como uma terapia. Então, eu acho que todas as minhas neuras e todos os meus problemas emocionais de família, etc., na vida, minhas neuras, eu consegui trabalhar muito bem dentro do extravasar, dentro da luta. E me tornei uma pessoa segura, responsável, disciplinada e disciplinadora, rígida, mais flexível e feliz, né? Feliz no meu trabalho. Posso dizer que eu sou muito feliz com a minha vida, muito feliz no meu trabalho. Não sei quantas pessoas no mundo se dão ao luxo de ter diversão no trabalho. Eu sou uma delas. Anderson Silva, para variar, revelou mais uma enorme bomba na terceira grande entrevista concedida ao Sensei Esport TV. Depois de chocar o mundo dizendo que ia se aposentar, o dono do cinturão peso médio do UFC agora contou a nossa reportagem exatamente o contrário. Aposentadoria. Aposentadoria. Todo mundo está me perguntando isso. É lógico, uma hora eu vou me aposentar, né? Ainda não chegou a hora, mas está perto. Está perto. E, bom, sei lá, vamos ver, né? Meu coração acelera a mil quando eu vejo a galera lutando. Aí eu fico me perguntando, será que eu paro, será que eu não paro? Não sei. Começo a ver meus amigos treinando aqui, a garotada nova treinando. Eu começo a perceber que, pô, não é hora ainda, não é hora ainda e vamos ver. Essa e tantas outras declarações bombásticas de Anderson Silva, você vai assistir no Sensei do dia 2 de outubro. Imperdível. Quem não gosta de samba e de luta, bom sujeito não é. A mensagem vem de um dos artistas brasileiros mais populares da atualidade. Diogo Nogueira trocou a roda de samba pelo tatame, vestiu o kimono e abraçou a nossa causa. Não brigue, but. O jiu-jitsu é uma arte maravilhosa e tem uma essência de espírito muito bonita. Eu acho que é essencial a disciplina, a autoestima, o esporte, o jiu-jitsu, as artes marciais. Ela tem uma doutrina muito bonita. E quando a proposta do aluno e do professor é passar justamente essa doutrina, essa disciplina, todo esse ambiente, para o cara voltar ao seu interior, eu acho que é muito importante isso. Eu tenho uma música que é inédita, mas que tem a ver com a capoeira, fala da Bahia, né? O meu samba vem da Bahia, tem a ché de São Salvador, no terreiro de mãe menininha, tem o Ogan tocando tambor. Povo aguerrido de fé, capoeira para defender, muita ginga, samba no pé, zum, 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 no maculele, por aí vai. Eu acho que o cara que treina jiu-jitsu para o bem, para transformar sua mente, sua alma, seu espírito, ele jamais vai treinar, vai fazer artes marciais para sair na rua brigando e fazendo confusão. Mas sempre tem aquele que tem um pouquinho de maldade na cabeça, uma pessoa jovem, um maldoso, que faz a arte marcial para utilizar nas ruas, eu acho que não está com nada isso, acho que é uma besteira. O cara que faz isso é um Zé Mariano. Não brigue, lute!